Sete hábitos para construir em seu filho que refletirão em toda a vida dele. Educar uma criança é a coisa mais sensacional que podemos fazer na vida. Digo isso como uma mãe em aprendizado, viciada em ler sobre educação e em observar os reflexos das minhas atitudes e comportamentos na vida do meu filho. Hoje eu vou listar sete hábitos para construir em seu filho que refletirão em toda a vida dele. Um, o hábito de agradecer. O simples hábito de agradecer gera mais felicidade na gente e menos dores físicas, segundo um estudo do Instituto de Neuroimagem da Califórnia. Outro estudo de Harvard mostrou que a gratidão é um poderoso remédio para o cérebro. Ao experimentar o sentimento, ativam-se duas áreas do cérebro envolvidas em percepções de recompensa. Além de todo esse embasamento, eu acredito que expressar a gratidão pela vida conecta a criança com Deus. Ou você pode chamar, conforme a sua crença, de seres superiores, ainda com boas energias do universo. Dois, conhecer o seu limite de saciedade. Sabe aquela coisa de comer até ficar passando mal? Pois bem, fomos criados assim, educados para comer tudo do prato porque tinha gente passando fome na esquina de casa. Isso pode ter desregulado todo o nosso cérebro e hoje não conhecemos mais os nossos limites de saciedade. Mas na criança isso é intrínseco, é orgânico. Eu ensino meu filho em seu dia a dia a ouvir a sua barriguinha. Como ao tamanho da sua fome, eu digo para ele em toda refeição. E eu sei que isso vai reduzir as chances dele sofrer com obesidade, compulsão alimentar e até problemas cardiovasculares no futuro. Também já existe pesquisa para isso, viu? Três, se colocar no lugar do outro. Quatro, empatia. Eu acho que se todos tivessem empatia, evitaríamos 99% das guerras do mundo. E eu não preciso falar mais nada sobre isso, você não acha? Quatro, respeitar os animais e conhecer o ciclo da vida e da natureza. É importante a criança desenvolver empatia também com os animais. Sabe a explicação do Mufasa para o Simba em O Rei Leão? Então, esse é o ciclo da vida que eu falo. A criança precisa entender que tudo está interligado, que os seres não existem sem a natureza e que a natureza não existe sem os seres vivos. Ensino também o respeito aos animais por meio da nossa filosofia de vida. Somos vegetarianos e desde cedo eu ensino meu filho sobre a origem dos alimentos. Ele sabe que a carne, por exemplo, vem dos bichinhos, que morrem sem querer morrer e que sofrem. Enfim, tudo isso desenvolve nele uma empatia e respeito por todos os seres vivos. Cinco, desfrutar de momentos em família. As memórias mais gostosas da minha vida são da casa onde eu cresci, com os meus pais, as minhas irmãs, memórias doces que me emocionam até hoje. Isso porque crescemos juntos, viajando juntos, assistindo TV juntos em casa. Seis, ouvir desculpas para aprender a pedir desculpas. A criança só vai aprender a pedir desculpas se ouvir os pais ou os cuidadores pedindo desculpas. Então não tenha medo de pedir desculpas para o seu filho. A gente erra sim e é importante demonstrar isso para a criança. Sete, a importância da ordem. E eu não estou falando em autoridade ou no ato de dar ordens. Eu estou falando de viver em um ambiente ordenado. Pois isso muda toda a noção espacial da criança e influencia em seu comportamento. Viver em um ambiente organizado é importantíssimo, já dizia Montessori. Isso ajuda as crianças a desenvolverem habilidades de organização e concentração. Legal, né? Eu espero que tenha gostado das dicas. Eu sou Ligia Menezes, editora do site Revista Ana Maria e mãe de um menininho de 3 anos. Sou autora de livros infantis e de um livro sobre puerpério para mãe. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilha com uma mãe que precisa ouvir essas palavras. Até a próxima!